Olá, rapaziada, nesse clima que a gente está fazendo mais um vlog Estreia no Campeonato Brasileiro São Paulo e Fortaleza E é isso, precisamos de três pontos independente de qualquer coisa Mesmo que seja no começo Vambora Já estamos dentro do estádio Volta cinco minutos para começar o jogo Vamos para o partido Avisa lá que cheguei Aê, torcedor Aê, nós estávamos com o Grigo no último jogo Próximo jogo é o Marroquino, hein? Avisa, hein? Estamos juntos Vocês ouviram, hein? Vambora Vamos, 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 caramba Corazão, coro É o campeão dos campeões O que é, no que é, no que é, no que é O coração Vam, vai, 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 vai Ven tidindo Aí, torcedor Começou mais um, vambora São Paulo! Vem, vambora São Paulo, 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 vambora Caralho, o goleiro pegou e soltou o negócio para o gol. Caralho, o goleiro pegou e soltou o negócio para o gol. Caralho, o goleiro pegou e soltou o negócio para o gol. Caralho, o goleiro pegou e soltou o negócio para o gol. Caralho, o goleiro pegou e soltou o negócio para o gol. Caralho, o goleiro pegou e soltou o negócio para o gol. A PEPRO está com nós de novo, porra deus Tem muito jogo ainda, gente Música A PEPRO está com as ruas Com a mastínica E os carros estão sem poder E as ruas são E as ruas são Eu não sei, coi, coi Música Quando junta essa aqui, ó E esse cara aqui, mano É uma zica do caralho pra sair gol Luka, o gol está gerado, ó Luka, Luka Música Música É isso aí, Dave. . Final de primeiro tempo, família. 0x0. São Paulo teve os ataques aí, mas não foi nada repetido. Tomara que no segundo tempo tenha gols, vamos matar aqui pra cá. Abala! Gol! Gol! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! O juiz apitou, a bola tá rodando, vamos embora. Com o segundo tempo. Abala! São Paulo! São Paulo! São Paulo! A CIDADE NO BRASIL E o São Paulo? A CIDADE NO BRASIL 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 O time não tem sagacidade de vontade, não tem. Dá um gol que me tomou agora, vai ser que não vai. O time não tem. 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 O time não tem.